Deuses lá, como os reis, né, do Velho Testamento, eles adoravam outros deuses, eles tinham que renunciar àqueles deuses Nós também temos que renunciar a nossos falsos deuses E um dos falsos deuses é a idolatria sexual, amém? Pai amado, eu te agradeço pela vida do pastor Flávio aqui conosco, pai Que o Senhor possa usar a vida dele essa noite, com poder, com graça, como o Senhor tenha usado em tantos lugares, pai Obrigado que o Senhor trouxe ele aqui, tivemos essa oportunidade, através da vida do pastor Wagner De tê-lo aqui com a gente, que o Senhor possa recompensar a vida do pastor Wagner Que abriu mão o Senhor dele dessa noite, na agenda dele E que nos proporcionou a vinda dele aqui, na nossa igreja, pai Estamos muito felizes que o Senhor use o teu servo, em nome de Jesus, assim nós oramos, amém Glória a Deus, irmãos, que alegria, que emoção que eu estou sentindo É muito bom você ver Deus nas coisas mais simples na nossa vida, não é verdade? O Evangelho de Cristo, nosso Senhor e Salvador é simples As pessoas perguntam como você mudou, de que maneira você mudou Me fala, me mostra Como é que eu vou sair disso, daquilo e daquilo outro E eu digo pra eles, é simples, não é fácil É simples Eu falo sempre com os meninos Eu abri a Bíblia bem em cima Mateus 7, tá? Povo lindo de Deus O povo que vai morar no céu É o povo escolhido de Deus É um povo diferente O mundo tenta imitar A nossa conduta, a nossa maneira de viver O mundo tenta Transpassar que São iguais, que somos todos iguais Perante Deus, perante os homens E isso é a maior De todas as mentiras e hipocrisia Ninguém é igual pra Deus Ninguém Nem pro próprio pai, um filho é igual ao outro O amor talvez seja Imenso De maneira diferente Mas igual não Não é mesmo Deus amou Jacó E aborreceu Isaú Deus se agradou de Abel E não gostou nem um pouco da vida de Caim E a Bíblia mostra Centenas de preferidos Escolhidos E quando eu entrei Neste lugar ali Que eu fiquei rodando assim Falei Não, pelo que eu conheço Em Patinga Deve ser bem aí Que em Patinga Tem muito lugar Que não parece Que é uma obra de Deus O pastor Wagner Me enviava lá Pra aquela nova esperança Não é isso? Lá tinha uma fundação Escola Ali escondidinho Ninguém sabia o que era E ali eu trabalhava Pesado durante o dia E a noite eu ia ministrar Para os jovens Para quem não sabe Ainda O meu nome é Flávio Amaral Eu tive o prazer E a honra De passar os melhores E piores momentos Da minha vida Em Patinga Aqui mesmo Eu me deparei No meio da rua Com uma mala Minha esposa Minha enteada Insuportavelmente chata Que menina chata Hoje ela é uma mulher linda E a gente se deparamos No meio da rua Lá no Esperança Na rua Narciso E a gente não tinha pra onde ir A gente veio pra ir pra Patinga Cuidar de uma casa de recuperação E um dos rapazes travesti Dentro da casa de recuperação Escondeu facas Em todos os móveis Há árvores Debaixo de colchões E avisou a um outro rapaz O Paulo Que era o conzinheiro Eu vou matar esse pastor E ali ele correu na cozinha E disse pra minha esposa Eu vou matar o seu marido A minha esposa ficou louca O rapaz Que coisa feia Vai matar o Flávio Por quê? Porque ele tá mentindo Não existe ex Isso é mentira Não existe essas coisas Ele tá enganando todo mundo A Andréia não Meu marido não está enganando ninguém O Flávio é um homem de Deus Ele tem um temperamento forte Ele é explosivo Mas ele é espontâneo Ele tem atitude Ele tem amor por vocês Não, não, não É mentira E daí quando eu cheguei perto dele Ele começou a chorar Se tremer todo E me pediu uma nova oportunidade Mas nós tínhamos um dos líderes Que era o Zé Carlos Lá da Batista Chalon Que eu gosto muito Ele pegou um rastelo e disse Sai Você não vai ficar aqui Pra tentar contra a vida do Flávio não Pega suas coisas Vou colocar você dentro do ônibus Você vai embora Aqui é pra quem quer A chácara era Lá no Parque das Cachoeiras Na primeira chácara Depois daquela subida Depois do clube E ali eu descobri Que Deus tinha um propósito Na minha vida E nós ficamos na rua Na rua E eu vi um apartamento Alugando E perguntei Moço, tá pra alugar? Ele tá Falei Eu posso ver? Pode Quando eu olhei o apartamento Ele falou Pode pegar a chave Falei Não, eu não tenho dinheiro Eu não tenho nenhum centavo Pra pagar o aluguel Eu não tenho dinheiro pra mim ir embora Eu não tenho Eu não sei o que eu vou fazer Da minha vida Porque a casa de recuperação Deu errado Acabou Não tem salário Não tenho nada O carro pegaram de volta Que era um Fiat Uno Eu andava essa patinga toda Fazendo culto nos lares Pregando na igreja Frequentei Eu ia muito nos cultos Na batista missionária Ali no Nova Iguaçu Eu participei de seminário ali Eu ia ali Eu participei de um retiro Com o pastor Zé Carlos Na batista missionária E a Osana Eu dormi na casa deles Certa vez eu cheguei neles E falei Eu não tenho nenhuma carne pra comer Me ajuda Eles encheram a minha geladeira de comida Fizeram uma feira muito grande pra mim E me levaram pra um retiro espiritual Onde eu briguei com a minha esposa Dentro do retiro Normal Hoje eu melhorei Briguei com Briguei com a minha esposa No casamento família Na batista O pastor Wagner falou Onde é que tu não brigou Aonde Mas acredite Eu sou escolhido do Senhor Jesus me escolheu E isso Não tem dinheiro Riqueza Não tem evidência Não tem Nada Que seja mais grandioso Do que Jesus escolher você Ah vai cortar sua cabeça Não tem nada não Vão te lançar na prisão Não tem problema Falar igual Flávio e José Toca fogo logo Pra eu me encontrar com Jesus A igreja precisa estar preparada Porque há de vir E daqui Eu estou só fazendo uma introdução Pastor Wagner Em um dia pediu os móveis Fez um compromisso de me ajudar Por amor a obra Porque viu Disse pra mim na minha cara Meu instrutor Meu mestre Pastor Wagner É um mestre pra mim Você está verde Falei verde? É Muito bom Melhor do que podre né Ele é exato Você está verde Você vai fazer um curso de teologia Aqui na batista Shalom Vai participar de todos os cultos Obrigatoriamente Durante o dia Você vai carregar tijolo E fazer cimento Vai trabalhar na creche Vai trabalhar na fundação Shalom Vai pra Beto Shalom Vai ficar na chácara Você vai trabalhar 24 horas Porque você é muito nervoso Falei Glória a Deus E assim A gente ficou aqui em Patinga Quando deu o tempo correto Eu terminei teologia online Eu fui viajar o Brasil inteiro Pregando a palavra de Deus E muitas igrejas Colocavam eu pra fora Por causa do linguajar Das palavras chula Dos verbos Rasgados Sem filtro Eu queria chamar a atenção Eu queria chamar a atenção Dos jovens Dos casais Pra um mundo Fora da igreja Porque eu notava Que a maioria das igrejas No nosso Brasil Rio de Janeiro Brasília Maranhão Piauí Todo o Brasil Irmãos Jesus levou O pastor Wagner Fez uma carta pra mim Eu fui pra uma assembleia Pulei em umas seis igrejas Fiz parte de várias conversões Conheci todo o sistema gospel Religioso Eu vi tudo de ruim dentro da igreja Mas eu vi que Jesus estava ali Que era a maneira de trabalhar Eu cheguei a ver um rapaz Diz pra mim Ah, na igreja só tem que não presta Por que você saiu da igreja? Porque só tem quem não presta E você saiu por que? Você que presta Se tu presta tanto Por que que tu saiu? Então Jesus mostrou pra mim Que dentro da igreja Tinha Dráquimas perdidas Ilustrando Lucas 15 A gente nota que tem muita dráquima perdida Dentro da igreja A igreja não fala de sexo A igreja não fala de masturbação Pornografia Promiscuidade Imoralidade É feio Cala a boca Não fala Eu falo Mas irmão Se você não falar O Pablo Vittar vai falar A Tammy Gretti vai falar O Léo Aquila Erica Hilton Vocês conhecem esses nomes? Não ignore Procure Pai, mãe Procure na internet Esses nomes Assista esse vídeo pelo Youtube E procure Fala Eu quero procurar os nomes Que o Flávio falou lá na igreja Igreja somos nós Porque essas pessoas Vão ensinar pro seu filho E pra sua filha Que não existe pai e mãe Não existe macho e fêmea Que mulher não se nasce Se constrói Se torna Que homem Não é homem Mas é apenas um instrutor Condutor E homem pode ser o que for Banana Onça Capivara Tigre Leão É absurdo É surreal Mas é real É surreal Mas é verdade Que está acontecendo isso Debaixo da nossa fuça E a igreja Perdão Falar que não é o problema Da Batista Missionária Nem da Shalom Que eu já conheço Mas a maioria das igrejas Que eu ia Eu olhava aquilo Uma tremedeira Uma rodação Os irmãos Tudo louco Dentro da igreja Cai Vira Derruba Cadeira Grita Briga E a gente E a gente sabe Que a maioria É carnalidade Emoção Emoção Sensação Que importa Que importa É eu E meus Filho Você entendeu O que eu quero dizer E muitas vezes Eu vestido de mulher Eu te mandei Eu te enviei Um video Um videozinho Né? Dá pra colocar ali Né? Você colocou? Dá pra ver? Eu vestido de mulher Embaixo de postes Árvores Hidrantes Sentado Nú Nú Com roupas Feminina Os crentes Passavam do outro lado Nem sempre Tinha alguns corajosos Que mesmo de longe Gritava pra mim Jesus vai te transformar Jesus vai mudar Sua vida E uma dessas vezes Eu dizia Vá você e Jesus Pro inferno Tá preparado? Pra ouvir isso? De um travesti De um bandido De um drogado Mas era crente A mulher Ela disse Ei Falei O que foi? Eu não vou pro inferno Porque eu não quero E Jesus já foi Trouxe a chave Da tua vitória Porque nem você vai Porque ele vai te libertar E ali O salto quebrou Eu trupequei No meio fio E o sapato alto Europeu Que acendia a luzinha Quebrou Eu quase Enfiei a cara No chão Meu cabelo era grande A cara toda maquiada Eu fui para um bar Peguei muita cocaína E comecei a ouvir Música sertaneja Música de corno A noite inteira Música sertaneja É música de corno Música de adúlteros Música de traidores Música de De depressivo Música de gente Que ao invés De pensar em Jesus Pensa em música sertaneja Quero afogar a mágoa É a melhor coisa O melhor Que você pode fazer Na sua vida hoje É adorar a Deus Eu adoro a Deus Irmãos Pela minha vida E eu vou contar Um pouco da minha vida Não vai dar para contar tudo A gente tem só uma hora Uma hora e pouquinho Não vai dar para falar tudo Mas eu espero que a gente Venha se ver Muitas vezes Porque Deus Levou a minha vida Para a internet Para a televisão A gente foi Quatro Gravamos Quatro programas De televisão Gravamos Muitos podcasts E lá Deus disse para mim Fala Rasga o verbo Eu criei as coisas loucas Para confundir As sãs As viz e desprezíveis Do mundo Para aniquilar Os que se acham Muita coisa Os que não são Para rebaixar Os que são E esses que são Não é eu e você É os que estão lá em cima Rindo da minha cara E da sua Você é o que? Eis Coitado Mas que prazer Que vocês tem nessa vida De achar que é impossível Um homem deixar de ser gay Ou travesti Ou uma mulher Hoje Eu trago Eu trago para você Que a mídia manipuladora Ela sempre fez de tudo Para destruir a família Quem tem mais de 40 anos Vai lembrar da novela Mandala A mulher tira a vigidade A mãe tira a vigidade Do filho Na tieta A tia tira a vigidade Do sobrinho Roque Santeiro Um lobisomem Molesta as mulheres Na madrugada A indomada Uma lésbica Pegava as mulheres Na madrugada Viver a vida Taís Araújo Fazia um papel E um caso Com um pai E com um filho Ninguém trai Divide É o amor Ah, Satanás Vem Entra em tudo No meio de tudo A força do querer Quem lembra disso? Uma moça linda Tira seus seios E se torna Homem trans Uma das pessoas Que eu mais amo Na minha vida Mora em Patinga Chegou na minha casa Barbuda Mulher Linda Maravilhosa Coisa mais linda Ela Nós levamos ao cirurgião Colocamos um seio nela Compramos roupa Cabelo Maquiagem Transformamos ela Em uma linda mulher E ela ouviu A voz do inferno E tirou o peito Que nós colocamos nela De 15 mil E voltou para o lamaçal Do pecado E está bem aqui em Patinga E eu estou doido 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 Para encontrar com ela Para abraçar Beijar e dizer Eu não desisto de você Já marquei com a família Amanhã Para encontrar ela Novamente Então Jesus disse para mim Você vai viver Você vai presenciar Você vai conviver E eu te darei tudo Eu te darei casa Carro Pode Coloca Só para o povo Para a igreja ver De onde E como Deus me resgatou Esse vídeo tem um ano Já existe Já está de 18 Pode deixar na foto Naquela Antes Aí a minha esposa Hoje ela está morena E mais magra E essa é minha bebezinha Pode deixar nas fotos De antes De travesti É assim Não existe Ex-trans Não gosto dessa frase Não existe Para quem não acredita Que Jesus transforma Quem ele quer Aí os desejos Passa Vontade Passa Tudo passa Mas as palavras de Deus Permanecem para sempre Quem estuda Quem estuda a Bíblia Quem medita na palavra Sabe que o tempo Vai ficar cada vez pior Não é Bolsonaro E nem Lula Que governa a sua E a minha vida Não é o diabo Que governa a nossa vida Nós não somos desse mundo Nós temos que estar preparado Para ganhar almas Para Jesus Deixemos De ser egoístas E vamos gastar nossa vida Nossa casa Nosso dinheiro Nosso carro Nossa saúde Se for necessário E até se perder A própria vida aqui Ganhar lá Foi isso que Jesus disse Então eu estudei Me formei Me preparei E fundei um ministério Chamado LPD Você é Helder Dá a volta e sobe aqui Um minutinho meu filho Pastor Helder Sobe Um pouco Por favor E começamos a viajar Deus usou uma mulher Me deu um carro Um carro velho Muito bom Grande Espaçoso E eu saí viajando O Brasil Juntando Gays Lésbica Travestis Dentro da minha casa Diego Sobe aqui Esse foi um dos primeiros Que quatro vezes Esse menino chegou A fumar Uma pedra Dentro do quarto Uma pedra de crack E dizer Então pronto Pode me levar Falei Entra no carro agora Coisa feia Entra Só tinha cabeça E olha o homem Que está subindo Na primeira casa Minha alugada Depois de sair De patinha Nós passamos Dois anos Sem ter onde morar Viajando o Brasil Todo Deus me mostrou Nas redes sociais O Riquelmo Sobe aqui Estudante de teologia No ministério Da Nazareno Com Flávio Valvassoura Lá em Campinas Olha o Diego Aí Olha o ministério Aqui LPD Esse menino Tem um ano Que você tirou o peito E tem Qual foi o mês Foi? Abril? Abril Ele tirou Dos glúteos Quase quatro litros De silicone Quarenta mil Nós pagamos No Rio de Janeiro De peito E com os glúteos Avantajados Desse tamanho Ele ainda fez Dois filhos E já tem quase Dez anos de casado Com uma mulher E a mulher Batia nele Tá? A mulher batia nele Vira homem Vira homem Logo Casou Ele apagava a luz Ela acendia Não É na luz acesa Pra você ver O que você está fazendo Vira homem Sobe esse trem aí Sobe aí Muta aqui Que eu sou mulher Sou sua mulher Ou tu vira homem Ou tu vai ver Ele fugia de casa Com a mochilinha E ela pegava a moto Corria atrás dele Volta pra casa agora Tu casou Tu vai roer o osso Até o final Ele acordava de madrugada A neide Tava com óleo ungido Na mão Em cima do trem Senhor levanta Em nome de Jesus Sobe Fica duro Faz o serviço Porque eu não aceito Perder meu marido Pra Satanás E ao homem hoje Loucura não é? Mas se não Tivessem mulheres E a Andréia Amor Eu não dou conta Dá conta Você casou Você dá conta Você deu conta Um mês Dois meses Por que agora Quer desistir? Tenho nove anos De casado Nove anos Nove anos Pastor Felipe Não Andréia Eu não dou conta Eu estou com depressão Eu estou com ansiedade Ela cala a boca Me dá beijo Me namora Vamos amar Vamos namorar Vamos viajar Vamos fazer a obra As pessoas falam Como é que você teve coragem De casar com esse travesti? Não tem problema O pecado dele era Exposto na rua Do seu marido E escondido Cale a boca Não fale assim do meu marido Ela dava a resposta Congregamos em muitas igrejas Conhecemos muita gente famosa Muita gente rica Muita gente ajudou a gente Ajuda a gente Nós levantamos um ministério Só pra gays Travestis e lésbicas Não só Mas Preferencial Vamos dizer assim Preferimos cuidar deles É exclusivamente Mais pra eles E pros pais E pras mães Porque eu sei Que é uma área Que a igreja Não está preparada Pra lidar E há seis meses O pior travesti Cafetina De Betim Quem conhece Betim BH Wagner Wagner Sobe aqui Wagner Wagner Ele é surdo Sobe Ele levou dois tapão No ouvido da polícia Tá E ele tem uma péssima audição Ele já é um milagre Ele tem quase três litros De silicone industrial Só nos peitos E daqui dois meses A gente vai pagar As despesas Com uma clínica No hospital Vale Paraibano No interior de São Paulo Doutor André Jardini Doutor Adamo Girardi Doutor Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô Como é que vão se libertar Se não há quem mostre Não se acende uma candeia E coloca debaixo da cama Não se acende uma lamparina Eu ouvi da minha mãe Da minha tia De vários pastores Até o pastor Wagner Você apaga esses vídeos agora Você apaga essas fotos Você é da Shalom Você não pode mostrar isso na internet Você Eu falei Pastor Calma Eu não posso mostrar Para o senhor Mas eu tenho que mostrar na internet Não Apaga pelo menos esse Apaga esse Que você está falando de sexo Com a sua mulher Falei Pastor Eu era gay Eu era travesti Eu tô maravilhado Que hoje eu consigo amar uma mulher Desejar Penetrar Amar Entrar Conhecer Possuir Coabitar São essas palavras que a Bíblia usa A Bíblia fala de sexo A Bíblia fala de amor O irmão disse aqui O sexo é um culto a Deus E a gente passou Aquela ali era drag queen Travesti Fazia show no SBT Rainha de parada gay Em São Paulo Aceitou Jesus dentro de casa Teve um encontro com Jesus E o povo indo para a parada gay E ele indo para o batismo dele Há seis anos atrás Com 15 anos o Diego virou travesti 13 anos 14 E com 15 anos ele foi A mulher enganou ele Levou ele para a igreja Nunca mais ele saiu Enganou ele Ele falou Não, mas eu não queria vir aqui Não, não, mas você veio Agora vai ficar Não, não Você quer aceitar Jesus? Não, não quero Não, mas vai aceitar Ele aceitou Não, eu quero E durante toda a vida Indo Voltando Indo Tem tempo agora Na presença de Deus E o Helder Oliveira Hoje é pai de dois filhos E casado com a Neide E esse é o próximo Grande milagre Que Deus está fazendo Vão se assentar em nome de Jesus Esses são apenas Alguns dos centenas De rapazes e moças Que nós Através do poder De Jesus Cristo Do evangelho Da palavra Da autoridade Da altitude Eu tenho certeza Que eu vou vir outras vezes Para pregar a palavra E contar mais Eu estou só fazendo Uma introdução E é bom que você Fique com muita vontade Vou deixar meu número De telefone Para você ajudar E Para quem precisa De ajuda Porque nós Precisamos de ajuda E nós precisamos De ajudar Quem precisa De ajuda Pais Mães E filhos Então depois que Deus Levou a gente No super pop No SBT E em televisões locais A gente foi numa festa Da Sara Shiva Fomos num seminário Participamos da Jocum Clínica da Alma Participamos do Silk Com a Tânia Tereza Participamos de muitos eventos Pregamos em muitas Assembleias de Deus Batista Em muitas igrejas Deus levou a gente Para fazer um podcast Na Karina Bach E a gente ficou Bastante conhecido Fomos numa inteligência Limitada Agora a gente vai No Celso Portioli E assim Deus disse Eu jejuava Eu orava E jejum Oro Continuo Cala Não cala Fala Fala tudo Tudo As vezes eu ficava Com vergonha Muitas vezes eu ficava Com vergonha Mas Deus dizia Você vai Falar Para que outros vejam Que eu trabalhei Na sua vida Dezenove anos Na presença de Deus Eu deixei de ser Travesti Travesti Aos oito anos De idade A minha mãe Me abandonou No meio da rua Mas não foi Porque ela Quis Muitas vezes Eu não expliquei direito Eu fico querendo Até justificar A loucura dela A minha mãe Foi uma vítima Do mundo também Ela nem gosta Que eu falo muito Mas com nove anos Ela me abandonou Na rua Para eu ir Para uma creche Lá em Brasília Quem conhece Brasília? Núcleo Bandeirante E eu fiquei No meio da rua Ela me colocava Em creche Para trabalhar E eu não queria Ficar em creche Eu fugia Porque na creche Eu tinha sido Usado E abusado Por outros meninos Mais velhos E até pelo líder O líder religioso Daquela instituição católica Ele abusava Ele abusava Muito de mim Bolia em mim Mexia em mim Com a mão Com a língua Com o dedo E aquilo me constrangia E eu fugia Mas na rua Quando alguém dizia Para mim Vamos brincar Eu falava Vamos Porque eu estava Passando fome E eu Queria dinheiro Então quando eu vi A notinha de cruzeiro Cruzado Na época do real Eu já era um rapaz Eu pegava o dinheiro E ia brincar Eu já sabia Qual era a brincadeira E aquilo ali Eu me sentia A pessoa mais imunda Do mundo Da vida Eu não acreditava Que Deus existia Porque eu não acreditava Que Deus deixaria Uma criança De oito, nove anos Passar por aquilo Então eu dormia Em rodoviária Na rodoviária Do plano piloto Eu dormia Nas ruas Nos bancos Quando eu acordava Era sempre com alguém Mexendo comigo Roubando o que eu tinha Mexendo Me violentando Acordei Muitas vezes Com o meu short Já no meio Das pernas Com a minha roupa Levantada E todo machucado E aquilo ali Eu me tornei Um monstro Porque quando eu Entrei 11, 12, 13 Anos de idade Eu comecei a usar isso Para ganhar dinheiro E virei prostituto Com 14 anos Eu até tentei Me envolver com mulheres Mas eu já não gostava De mulher Eu tinha nojo De mim mesmo Com 15 anos Eu me envolvi Com homens Mais velhos E mais sério Mergulhei Saí do armário Me libertei Para entrar Numa prisão É isso que eu vejo A homossexualidade Uma prisão Mulher Ali eu me envolvi Com dois homens E eles perguntaram Para mim Foi bom Eu falei Eu não senti nada Depois me relacionei Com mulher Também não senti nada Eu não estava Preparado Para o sexo Eu não tinha Uma igreja Uma igreja que cuidasse De mim Minha mãe não era crente Minha família Toda destruturada Minha família Toda idólatra Pastor Felipe Toda na idolatria Prostituição E adultério Nós éramos Praticamente Mendigos Nós vivíamos Nas ruas Pedinte Uma família Muito pobre E quando eu Enterei 15 anos Um desses rapazes Me maquiou Falou Você ficou bonita De mulher Daí eu ajudava ele A arrumar o cabelo De uma menina Chamada Tânia Mara Que hoje é cantora Foi casada com Diretor da Globo Jaime Bom Jardim Tânia Mara Ela era novinha Eu também E eu pedi a ela Um vestido emprestado Ela me emprestou o vestido E eu fui para um desfile De meninas E lá eu ganhei o desfile Eu era muito magrinho Pesava 46 quilos Cabeludo Cabelo grande no ombro Meio magrinho Pequenininho Ia fazer 16 anos Quando me deram o microfone Que eu falei no microfone Todo mundo levantou E começou a rir Alguns bateram palma Outro falou Você E essa sua voz Você é um rapaz? Eu falei Sou um rapaz Você é perfeita E aquilo Eu falei Não Eu não sou perfeita Eu sou homem Eu sou um rapaz Eu sou travesti Eu tinha espuma aqui Espuma aqui E as espuminha no peito Eu tinha um corpo de homem Eu estava com um vestido azul royal Que mostrava a barriguinha Sarada Um salto bem alto E o cabelo era natural E eu só me maquiei E ali entrou na minha mente Que eu não era homem Que eu era uma mulher Que eu nasci no corpo errado Quando eu desci do palco assim Do auditório lá deles Veio um rapaz Quase da meia-dade Para pegar no meu peito E eu não deixei, né? Não, quero pegar Eu nunca peguei nos seios de um homem Falei Você nunca pegou nos seios de um homem? Ele Não Deixa eu pegar nos seus seios Falei Toma Aí ele segurou aquela espuma na mão Apertou Falou Tu é doido Calamida é volve Vou precisar Pegou no seio de um homem Quem tem seio é mulher Idiota Então A gente tem noção Às vezes finge A gente sabe que está errado Nós sabemos Todo gay, travesti e lésbica Sabem que estão em pecado Sabem que estão errado Nem eles se aceitam E você é obrigado a aceitar Você é obrigado a concordar Você é obrigado a respeitar E daqui uns tempos Não vai demorar muito Você vai ser obrigado a ser também Porque você vai ser taxado como homofóbico Criminoso Retrógrado Arcaico Ultrapassado Porque o homem já perdeu muito tempo A sua identidade E a mulher Nunca teve uma Toda vida a mulher foi tirada Como prostituta Cachorra Tigrona Mulher melão Mulher mamão Mulher melancia Mulher morango Sempre destruíram a imagem da mulher E hoje Para bater o martelo do diabo Eles ainda colocam Um travesti Um homem No lugar da mulher E aí de vocês Falar alguma coisa Você vai preso Cale a sua boca Criminoso Você vai Para a cadeia Agora pergunta Se a cabeça do pastor Flávio Vai durar muito tempo Porque do jeito que eu sou Aqui eu sou lá no plenário Eu e aqueles rapazes Principalmente o Helder Que está com a camisa do LPD O que é pai de dois filhos Pai atualmente do Noah Que tem quatro meses Um homem que não gostava De jeito nenhum De vaginar Que é perfeito Que é o encaixe perfeito Um rapaz que achou Que era mulher Que vivia Mulher Tinha nojo de mulher Hoje ele ama a mulher dele Ama de todo coração Não atrai Não tem vida dupla Não mente para ninguém Não está enganando a ninguém Deus e eu E muitas testemunhas Sabe Da seriedade Do amor Que o Helder tem Com a Lucineide Quem sabe Da próxima vez Vocês vão conhecer As nossas famílias Com fé em Jesus Nós vamos lá Para a política Fomos atrás Do Nicolas Ferreira Fizemos um vídeo Com ele Fomos atrás Da família Do Bolsonaro Atrás Da senadora Damares Fomos atrás Da Carla Zambelli Fomos atrás Da direita Fomos atrás Da esquerda Fomos atrás Dos líderes Gays Fomos atrás Dos deputados Falei Eu não quero saber Essa reunião Que nós tivemos lá Eu e o Helder Falamos Não quero saber Nem direito Nem queijo Eu quero saber Dos nossos direitos Vocês pagam Para a pessoa Virar travesti Eu quero saber Se vocês vão pagar Para deixar de ser Vocês pagam Para botar peito em homem Tirar o bilal De um homem Multilar a criança Deformar as mulheres Eu quero saber Agora quem deixou de ser Eu sou mais Como assim Sou mais Não é Como é que é LGBTQIA+, Full HD 4K 5G Eu sou mais Que não quer ser mais Não quero ser mais Você vai me obrigar A ser gay E eles não tem Argumento em palavra Quando eles veem Aquela foto A minha esposa Minha filha Nossa família Tem mais? Um dos deputados Ativista Líder dos LGBT Falou Mas tem mais E o desejo E o tesão E o amor E a vontade Eu falei Tudo isso passa E o amor foi pregado Na cruz Por mim e por você Esse é o amor Que eu conheço O amor que eu conheço Foi pregado Pregue o amor O amor já foi pregado Na cruz Por mim e você Amor não é dom Não é fruto O amor não é um sentimento É uma decisão Deus mandou amar Mas não O que vocês estão fazendo Isso não é amor O que vocês estão fazendo É lacivo É imoral É devassidão É perverso Ele só engole Saliva seco Vira as costas E sai Porque agora Eles estão ouvindo De alguém que tem Propriedade Autoridade Lugar de fala Teve a pior vida E eu passei A vida inteira Chorando Pedindo a Deus Para me tirar Daquela vida Deus me tira Daquilo Com 16 anos Eu era igualzinho Uma mulher Não gostava Do Bilal Achava estranho Eu parecia Uma mulher Esse troço Esticava Colocava Debaixo das pernas Levantava Com a calcinha Machucava Queimava Esprimia O Júnior E eu querendo E eu querendo Ser mulher Capeta Tomando Duas Três Perlutã Todo dia Cartela de Messigina De ciclo 21 Ficando Abitolado Louco Desvairado Nervoso Agitado Estabanado Lá vai eu Para a rua Virar transexual E ganhar dinheiro E matar o Júnior Destruir o pobre Coitado Que não me fez Nenhum mal Hoje Minha mulher Agradece E eu também Porque Deus deu vida A ele Peguei a calcinha Joguei no inferno Falei O cão Que vai prender isso Nunca mais Na mesa de cirurgia O cara ia colocar Um peito enorme Em mim E tirar o meu bichinho Eu falei Não Vamos tirar isso Não Deus fez E eu não vou tirar Mas você é mulher Não sou mulher Eu sou homem Porque Jesus conhece os seus E os seus ouvem sua voz E os seguem Não precisa você se preocupar Você só tem que pregar Jejuar e falar a verdade Não ter medo Não ter medo Não é pra chamar João de Maria Nem Maria de João É pra chamar pelo nome Que Deus deu Usando a sua boca profética E daí eu fiquei dos 15 E daí eu fiquei dos 16 anos Provavelmente Até os 28 anos Travestido na rua Conheci a prostituição Porque era fácil Ganhar dinheiro No segundo dia Cansei de me deitar com o homem Comecei a roubar Furtar Todos fazem isso Na rua Na rua de travestis E olha onde ele está hoje Deus ama ou não ama Com 28 anos Irmão Eu tive baguei Boate Eu comi batatinha frita Com atores de novela Eu desfilei na Grande Rio Eu fiz participação especial Na novela Nem fiz Porque eles gravaram Contra a minha vontade Porque eu cheirei cocaína Na hora Eu saí correndo Olhei pra cara Da Camila Pitanga Da Isas Valverde Da Alessandra Negrini E corri Com medo Drogado E eles ainda conseguiram gravar Eu porque eu estava nu No centro do Rio de Janeiro Na Lapa Paraíso Tropical Saí com atores Saí com gente famosa Me droguei Cantei Criança Eu ficava imitando a Rosana Vocês sabem Lembra quem é a Rosana? Como uma deusa Eu cantei com ela Dei beijo na boca da Grete Dei cheiro no cangote da Tami Quando ela era linda Ela não era essa aberração Ela era linda Uma mulher linda Conheci muita gente E aos 28 anos de idade Perdi os dentes da boca Fiquei pesando 39 quilos Morando na rua Ganhei de presente de Satanás Mais de 200 furúnculos Muitas doenças venéreas Virei um lixo Um inseto E fui parar na Cracolândia Em São Paulo Perguntava todos os dias Para Jesus Por quê? Por que eu? Por que eu não tive uma vida Normal? Por que que tive beber? Cheirar Fumar pedra Fumar maconha Fui preso em tentativa de homicídio Por disputa de rua Competindo rua Mandando na rua Bares, boate, festa Pastor, você nunca foi feliz nessa vida? Não confunda felicidade com momento de prazer Com alegria A felicidade nem existe, irmão A felicidade só existe no português Traduzido da palavra eudaimonia Que significa pequenos momentos Ilusões e demônios Depois estude sobre isso Felicidade mesmo a gente vai ter na glória Com Jesus Aqui a gente tem a luta Prova, dificuldade E uma guerra para travar Só covarde que não vê isso Gente frouxa e medrosa E a gente tem a obrigação Pastores querido De resgatar a masculinidade Dos nossos jovens Dos nossos meninos Porque daqui 2, 3, 4 anos Você não vai ver um homem Dizer Eu sou homem Você não vai ver uma mulher Dizer Amo ser menina Amo ser mulher Você não vai ver É uma desconstrução do inferno Na lei Onde muitos ignorantes Falam que política e religião Não se mistura O plenário está cheio de gay De travesti e lésbica Onde querem destruir Os nossos documentos A nossa identidade Tirando M e F Macho e fêmea Tirando pai e mãe Tirando tudo isso E trazendo linguajar neutro Onde querem destruir até o português Fazendo com que a pedofilia O estupro Deixem de ser coisas absurdas E anormais Para ser normal Querendo obrigar A sociedade A aceitar crianças De 5, 4 anos Já conhecerem o sexo E pior, meu querido Anal Que nem é sexo Pois o ânus Não foi feito Para ser penetrado Por nada Ele não é um órgão genital Não é reto Não tem mucosa Não tem lubrificação É onde sai Todas as imundícias Do nosso corpo Ah, mas alguns fazem lavagem Nada de lavagem Fica resíduos fecais Não foi feito Para ser penetrado Não foi feito Para ser adorado Pênis e vagina Um encaixe perfeito Mas a igreja não quer falar Sobre isso A igreja só quer falar Alabachura Alabacanta Alabacaia Alabacorre Alabachéria Rodar igual o peão Da casa própria Chiar igual Panela de pressão Profetizar e mentir Trazer revelação Do cão Encher o povo De Baboseira De mentira De engano Trazer uma igreja Evangelica Um sistema Onde Só tem Jesus Quem tem dinheiro Quem é rico Quem é famoso E assim a gente vai perdendo A essência de Cristo Nosso coração Que é o verdadeiro evangelho Tudo que Deus te deu Tudo que Deus nos deu É para salvar vidas É para salvar a alma Pare para pensar Para quem passou Dos 30, 40, 50 O que nós vamos fazer Com o restante de vida Que nós temos O que nós vamos fazer Fica tudo aí Carro fica aí Isso Tudo que Essa belezura Que nós estamos Estamos construindo Para salvar vidas Porque vai ficar aqui A gente tem que estar Preocupado Com as pessoas Levarem um máximo De pessoas Para a eternidade Eu tenho tanto pavor Da vida que eu levei Que hoje eu gasto Todo o meu tempo O pastor vai descansar Eu não quero descansar Eu quero pregar Eu quero fazer culto nos lares Eu quero visitar Caja de recuperação Eu quero pregar na rua Eu quero pregar Onde ninguém vai Onde ninguém Onde ninguém cobra Onde ninguém faz Da igreja Uma prostituta Uma meretriz Onde não estão saqueando A igreja do Senhor Eu quero resgatar Gay, bandido Drogado Para Jesus Porque eu sei Que eles estão Clamando Gritando Chorando Porque eu estava Eu estava Irmão Eu estava Pastor O Senhor Não faz ideia Do que eu sofria Eu me ajoelhei No meio da cracolândia Eu levantei Os dois braços Para o alto Sem conhecer O que significa Rendição Entrega Sem saber Drogadíssimo E disse Para Deus Eu disse Para o Senhor Pastor Felipe Por que eu vou ter Vergonha de falar Na batista Na assembleia Na televisão Nos LGBT No plenário Onde eu estiver Eu vou falar isso Varão Eu levantei Meus dois braços Ao céu Entreguei Minha vida Para Jesus Dentro da cracolândia Fumando pedra Fumando crack Drogado Cheio de pereba Eu levei uma taca De sinuca Na boca Quebrou meus dentes Quebrou minha boca Eu fiz três cirurgias Na boca Fiz o maxilar Fiz o queixo Eu fiquei deformado Na rua Irmão Satanás Me quebrou Todim Porque Deus Deixou e permitiu Para que eu estivesse Hoje aqui Falando isso Para você Pelo amor De Jesus Cristo Parem de se escandalizar Com isso Não se admirem Tanto Não fique escandalizado Deus está usando A minha vida A vida desses meninos Para uma geração Que você Não dá conta Mas você pode fazer Alguma coisa Eu vou te dizer Daqui a pouco Eu não Eu gritei Para Jesus Eu não nasci Viado Nem ladrão E nem drogado Se o Senhor existe Me tira dessa vida Essa foi a oração Sincera do meu coração E Deus ouviu Pastor Deus ouviu É feia É feia Mas Deus ouviu Porque era assim Que eles se tratam É assim Que eles se acham Bonito Chamar uns aos outros É assim Que eles se comunicam É assim Que eles se respeitam É assim Que eles pregam Amor É tachado Se vangloriam De piranhas Prostitutas Vagabundas Cachorras Vagabundos Putos E acham Que isso É um elogio Certa vez Eu estava Dentro de um ônibus Eu era cobrador E aí a moça Linda 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 Arregaçou a janela Assim Botou a cabeça Para fora E falei Ei E aí Amiga Vadia Cachorra Piranha Falei Ela é tua amiga E se Com a tua inimiga Tu fala como Nossa Isso é uma brincadeira Ela é minha amiga Falei Isso não é brincadeira Isso não é jeito De uma mulher Tratar outra mulher Ela não é nada disso Toma vergonha Na sua cara Menina Se der o respeito Ei Cachorra Falei Valei-me Nosso Senhor Jesus Cristo É Não é verdade? É E por não tratar Isso Pastor Dentro da igreja É que a gente Vive um mundinho Hipócrita Na igreja Todo mundo É santinho Lá fora É o demônio É Lá fora Xinga Dá o dedo Faz pederastia Fala besteira Não é verdade? E na igreja Para aí Está na casa de Deus E a tua casa Não é a casa de Deus? Não? E a tua vida Não é a casa de Deus? Não? O teu corpo Não é a casa de Deus? Não? A Bíblia diz que é Coríntios 6 fala Você foi comprado Por um preço de sangue Você não é de você mesmo Você não sabe Que você É morado Do Espírito Santo Como é que você Vai usar seu corpo Para imundir-se Para a masturbação Jovens Para a pornografia Vendo bunda Peito Pinto Tudo que não presta Na rede social E na igreja Falando língua estranha Cantando louvor Adorando a Deus Você não pode Adorar a Deus Tendo um caso Com Satanás Noiva de Cristo Não pode Ouvindo músicas do mundo Bebendo socialmente Fazendo tudo Que é um inferno Um pouco a mar De fermento Leveda Toda a massa Destrói o corpo De Cristo Eu sabia Que as igrejas Iam detestar Meu modo de falar E de pregar Mas eu não posso Calar Felipe E você ainda tem Obrigação de me ajudar A levar essa palavra Falei Eu não falo não Mas tu fala Vai Eu pago a passagem Só É mais fácil Pagar a passagem Quem vai morrer Primeiro é tu Vai lá Mete o doido Nesse jovem O rapaz Falou assim pra mim Pastor Me dá um segredo Me dá uma notícia Me fala Que remédio você tomou Pra largar a masturbação O que que você fez Pra não parar Pra parar De pensar em sexo Fala pra mim Qual é o maior motivo Que tira os jovens De dentro da igreja Qual é o maior Qual é Sexo irmã O povo deixa de ir pra igreja Pra transar Pra pecar O amor mudou de nome O pecado mudou de nome É amor Pastor Eu sou viciado Em masturbação O que que eu faço Pra parar Eu falei Pensa na cara da Dilma É Se tu brocha na hora Capeta Seu diabo fedorento Olha lá Fica pensando Pensa nas cataratas Do Iguaçu Porque tu tá cometendo Lascivia Aguarda esse trem Guarda teu corpo Guarda tua língua Guarda tua vida Pra Jesus Guarda Quem é solteiro Aí levanta a mão Levanta a mão Isso Solteira e linda Quem espera Tem direito de escolher Acalma Acalma porque vai vir O melhor na sua vida Você já tem Henrique É Isabela Quem espera Tem direito de escolher Não vai pegar gatinho O gatinho arranha E foge dos urubus E dos gaviões Espere em Deus Porque ele tem um homem De Deus pra você Mulher Espere em Deus Homem Que Deus tem uma mulher Virtuosa Sábia Igual Andréia Minha esposa Que Deus me deu Que um dia vocês vão conhecer Linda Pregadora Cantora Que Deus tirou do marrone Pra dar pra mim Deus tirou do marrone Daquele babão fedorento Traidor e adúltero Pra dar pra mim Pro ex-travesti É Deus tirou da calcaína Deus tirou das drogas Deus tirou do rock Pra dar pra mim Hoje ela canta pro Senhor E namora Pastor Flávio Amaral E é a minha vida Eu choro e adoeço Longe dela E eu nem de mulher gostava Mais alto pra Jesus Nós somos o último grito De socorro Pra homens que acham Que nasceu Tem um que gritou comigo Eu nasci assim Eu falei É necessário nascer de novo Cale sua boca Você acha que nasceu assim Vou nascer de novo Porque do jeito que você Vai pro inferno Sabe quem foi? G.C. Aguiar Você ainda mandou áudio pra mim Me xingando Me ofendendo E me bloqueou no WhatsApp E me bloqueou no Instagram Porque eu falei Você tá ridículo Com esse cabelo de Lionel Rich Com essa boquinha imunda Sua Seu safado Cantando música evangélica Pra ganhar dinheiro E traindo a noiva de Cristo Com o homem Deus não te fez gay não E ele falou Eu nasci assim Eu falei Pô vai nascer de novo Porque você vai pro inferno É pra lá que você vai Não podemos calar a boca E eu louvo a Deus Pastor Felipe Porque foi o próprio Jesus Que pegou e tocou No seu coração Pra trazer a gente aqui E levar a outros lugares E trazer de novo E levar pro acampamento Isso aqui é só um aperitivo No acampamento é pior No acampamento Nós vai lá no Nas entranhas deles Surgiu o efeito Lá no pastor Adenilson Edenilson Pensa no nome de Deus O filho dele foi pra igreja E falou Eu não acredito Falei Ah é? Não acredita por quê? Hoje tá na igreja Viu? Vários filhos de pastores Até na Shalom O pastor que não queria Nem que eu entrasse na igreja Falou pro pastor Wagner Eu quero que meu filho Seja igual a ele O meu filho saiu de casa Pra morar com outro homem Nós somos o grito de Deus O grito de socorro Pra gays e lésbicas E travestis Quem conhece Levanta a mão Quem conhece travesti Gay Lésbica Quem tem na família Nos vizinhos Amigo Cabeleleiro Padeiro Confeiteiro Porque eles são Prendado Viu? Pensa nele aí agora Pensa nele aí agora Pensa nele Na passagem da Bíblia Que eu pedi pra você abrir Vou terminar com a palavra Versículo 24 de Marcos 7 Vai contar a história da Cirofenícia Não é verdade? É Levantando dali Foi pra terra Disse Dom E Tiro Não sabendo Não queria que ninguém Visse Mas não podia se esconder Uma mulher Tinha uma filha E tinha um espírito imundo Ouviu falar dele E lançou-se aos seus pés Essa mulher era grega Cirofenícia de nação Rogava que expulsasse Da sua filha o demônio Mas Jesus disse Deixa primeiro saciar os filhos Porque não convém Tomar o pão dos filhos E lançá-lo aos Cachorrinhos Chamou a mulher de que? Cadela Então Ela porém respondeu Sim senhor Mas os cachorrinhos Comem debaixo da mesa As migalhas dos filhos Então ele disse Versículo 29 Para a gente terminar Versículo 29 Por essa Palavra Por essa o que? Fale bem alto Por essa o que? Palavra Vai O demônio já saiu da sua filha Olhe para mim Olhe todos para mim Por favor Por essa o que? O segredo da sua vitória Está na palavra que sai da sua boca Jesus disse Ele não fez nada Ele só disse Vai Por esta palavra O demônio já saiu da sua palavra Quando você estiver sofrendo Chorando Gemendo Gritando Apanhando Sendo humilhado Sendo escrava Escrachado Cuidado com o que sai da sua boca Neste momento Porque naquele momento Os discípulos se julgavam santos e melhores Porque eles foram os melhores Jesus escolheu eles Jesus escolheu eles Porque eles eram melhores Porque Deus viu algo neles Ah, mas teve um que traiu Mas não teve Como Se justificar Porque foi escolhido Teve sua oportunidade Todos tiveram oportunidade E Jesus mostrou para eles A simplicidade A humildade E a humilhação Que aquela mulher passou Para dar a eles O exemplo Eles andavam com Jesus Faziam milagre Curavam Batizavam Expulsavam demônios Mas depois que Jesus morreu Foi que eles foram Passar pelo moinho Para poder se tornar Os homens Pais E apóstolos Que hoje estão na Bíblia Pastor Minha vida O senhor não sabe Nem quero saber da sua vida Nem quero Sinto Tanto de crente Os crente Que vem falar comigo Você está quanto tempo Na igreja? 20 anos E está na prova? Na mesma prova? Sim Eu bloqueio na hora Já bloqueio? Bloqueio É Porque o problema Não está na igreja Não está na pastora Está na pessoa E a pessoa não dá lugar a Deus A vida do crente É perdoar, irmão A vida do crente É amar Isso não é Isso não é Não é simples escolha É um mandamento Deus mandou Se você não amar Não será amado E se você não perdoar Eu também não vou te perdoar E Jesus pega um ex-travesti E traz na igreja Para falar tudo isso Para você Eu peço perdão a você Pelas palavras chulas Já é Por que você não falou logo? Cala a boca Chega Espera aí Deixa eu botar o óculos Que eu sou cego Só li Pastor Se der Letra feia Misericórdia Se der Se der o que? Eu não sei o que é isso não Se der Preciso De dois minutos Fazer uma grade Misericórdia Quem escreveu isso? Que letra feia Diego Você vai voltar a estudar Pois traduz isso aqui no microfone Vem Fala aqui Traduz Não, pastor Se der Se der Preciso de dois minutos Fazer um agradecimento Você? É Então toma Pode Eu salto os irmãos com a paz do Senhor Amém Meus agradecimentos Primeiramente São as misericórdias do Senhor Por ter Concedido as misericórdias Que eu necessitava Para chegar até aqui E o pastor Flávio Pregando Veio um filme na minha cabeça Eu conheci ele Quando ele era transexual Tinha um cabelão muito grande E eu muito novinho Nas ruas de prostituição E as transexuais Daquela época Me perseguia muito E teve uma vez Que ele Me defendeu Que elas queriam me bater Aí Ele falou bem assim Fica aqui para trás Elas não vão te pegar Aí hoje em dia E eu não sabia O que iria acontecer Com relação ao tempo Passar do tempo Como ele seria usado De outra forma Para poder abençoar a minha vida E diante da igreja Eu quero agradecer Do fundo do meu coração A forma que Jesus Transformou ele A forma que Jesus Deu graça Para ele suportar Tudo o que ele passou As dificuldades No meio do povo de Deus Em prol das nossas vidas Porque quando eu aceitei Jesus Há 15 anos atrás Por muitas idas e vindas E inconstâncias Que a gente tem inconstância Particularmente eu tive Por não ter sido aceito Compreendido Eu passei 10 anos Da minha vida Orando a Deus Deus levanta alguém Eu nunca na minha vida Saberia Imaginaria que seria O pastor Flávio Amaral A ex-Flavinha Do centro de Brasília Falei Jesus levanta alguém Que me entende Que me ajuda Que realmente Jesus ama A obra de Deus E Jesus levantou ele Sou muito grato a Deus Porque assim Jesus tira a gente Mas Muitos da igreja Não tem Essa Garra Esse preparo E esse amor O que que você faz Pra Jesus Quando você vem Você só vem Essa cadeira Que está vazia Poderia ser ocupada Por alguém E as vezes As vezes não Jesus Ele resgata Ex-travesti Que tem ousadia Que tem autoridade Do Senhor Pra resgatar vidas E primeiramente Eu quero agradecer Jesus Pelo Ministério LPD E por tudo Que ele já fez Por mim Apesar de tudo E ele é um pastor Obrigão viu Mas ele ama Ele cuida Ele ajuda Ele abençoa Porque é tão difícil Você chegar no templo de Deus E não ser acolhido E o que a igreja Evangélica Que naquela época Que eu me entreguei Pra Jesus Elas não fez por mim Ele fez em dobro Em triplo Viu E me perdoou Eu o perdoei E assim A gente seguiu a vida Eu sou muito grato A Jesus Pelas misericórdias De Deus Na minha vida E na vida dele E sei que Jesus É na vida dele E Satanás Do inferno Nenhum Vai destruir O Ministério LPD Sou muito grato A Deus por isso Glória a Deus Bem alto pra Jesus Ele tem sede De pregar Ele tem sede De falar O Diego É um menino Maravilhoso A gente pelejou Muito por ele Ele passou Muita raiva Mas ele também Pagou caro por isso Não é verdade Mas a gente aprendeu A se amar A conviver Minha casa está sempre Cheia de gay Travesti Bandido Drogado As pessoas falam Você não tem medo De morrer Eu falo Eu não Eu não morri no mundo Irmão Eu não morri no mundo Vocês viram Que eu narrei Um pouquinho Do que eu passei Eu estou em histórias Horríveis Horríveis Hoje eu dei O meu melhor Eu falei O mais moderado Possível Felipe Eu fui o mais Educado As palavras Mais santa Porque Comparado Ao que eu passei Comparado Ao que eu era Comparado Ao que eu praticava Não tem como Pastor Querido Falar De uma história Horrível Hoje Foi você Quando você falou assim Mistério lindo Eu lembrei De um retiro Que a gente passou Lá em Rio Verde Com o pastor Welton Rocha Um homem de Deus Maravilhoso Na volta A gente passou Por BH Estivemos com o pastor Como é o nome dele? Jorge Linhares Né? Nós vamos pregar lá Ele disse Ele disse para mim O seu ministério É maravilhoso E a minha língua É enorme A língua do crente É grande A minha é maior ainda E o crente tem a língua grande A minha é do tamanho do planeta E eu falava Ai meu ministério É o inferno Minha vida é o inferno Mexer com esse tipo de gente É o inferno E o pastor me corrigiu Eu falo Cala a boca Linguarudo Seu ministério É maravilhoso Irmão Olha o tanto De ex-viado Feio Não é? Eu grudei O Silas Malafa E falei Vem aqui Abraça a gente Tudo ex-bicha Ex-gay Ex-viado Ex-baitola Ex-boiola Ex-qualira Ex-o que vocês quiserem Mas pelo menos Nos dê a oportunidade De mostrar que existe Porque o que vocês Estão levando Como moda Como apelido Carinhoso Modismo Amor Isso é a vergonha Que Satanás Fez o homem Deus não fez Ninguém assim Deus fez macho e fêmea Deus não fez Homem nem mulher Boiceta Ouviu bem? É pra ouvir Você tem que ouvir E você tem que falar Pros seus filhos Não existe Esse diabo Minha filha Minha filha Diante de Deus Olhe pra mim Foi por a gente Passar pano Fingir que não está vendo Nem ouvindo Foi por a gente Deixar pra lá Não fala isso No altar Não fala dentro da igreja Igreja sou eu E você Você entendeu bem Pessoa Não é não Com autoridade Com propriedade Entendeu bem? Porque está na mídia E não pense que eles Não sabem disso Quem já tinha ouvido Falar essa palavra? Já tinha ouvido Não tinha? Você só não esperava Ouvir aqui, né? O senhor não esperava Ouvir isso aqui, né pastor? Quase 115 anos De pastor Mas deixa eu dizer As coisas não é mais Como eram antes A igreja tem que estar Preparada pro pior Filho Agredir o pai e a mãe E bater no peito Dizer que é isso Que eu não quero nem repetir Que eu também não gosto não, viu? Eu sou É o quê? Você é homem Você é mulher Você saiu daqui, ó Você saiu de mim Você saiu de Deus Você não é nada de boys Você não é nada de gay Deus não te fez viado Nem ladrão Nem drogado Nem bicha Nem gay Nem baitola Nem boiola Deus te fez homem Te fez mulher Deus não te fez cachorra Nem prostituta Deus não te fez Piranha não tá na moda Isso é coisa do inferno Entendeu isso? E o dia que vocês despertar E rasgar o verbo E falar dessa maneira Com o seu filho Ele vai olhar pra sua cara E vai dizer Mãe, você tá louca? Mas você não acha bonito? Você não acha lindo? Você não acha lindo? Na rodinha dos escarnecedores? Na mesa dos corruptos? Você não se vangloria fora da igreja? Você não acha bonito praticar sexo com tudo e com todos? E xingar os crentes? E xingar os crentes de careta De otário? De retrógrado? E até ameaçar que vai botar a gente na cadeia? Porque eu nunca vou aceitar você mudar Deus te fez macho Deus te fez homem Deus te fez homem Deus te fez homem, meu filho Não importa se você pintar cabelo de rosa, azul, amarelo Você vai continuar homem Você entendeu isso? Misericórdia Me perdoem, por favor Mas eu tinha que colocar isso pra fora Dizer isso pra você Pra você acordar pra vida Pra você ter coragem Vai gritar com um travesti no meio da rua Ei! Jesus vai libertar você Deus não te fez assim Jeju e ora Jeju e ora Abraça as garotas de programa Deus não te fez prostituta Você não é piranha Nem cachorra Nem vagabunda Você é menina dos olhos de Deus Sabe por quê? Essa pessoa que a gente fala isso Tem um pai, tem uma mãe sofrendo por ela Tem uma família Pode ser um filho seu É o seu neto Bisneto É a sua geração Não é verdade? É Então a igreja é lugar de lavar roupa suja A igreja é lugar de falar de pecado A igreja é lugar de falar de sexo A igreja é lugar de tratar a alma Não é só lugar de jogar a cadeira por alto E correr e brincar e pular Não É não E Deus abençoe sua vida Peço perdão Vou continuar orando Pode vir pastor Pegar o seu microfone Vou orar pra você me chamar de novo Vai ter parte 2 Parte 3 E você pode ajudar o LPD Pode ajudar Tem alguém que não aceitou Jesus como salvador? Tem alguém que ouviu isso daí e ainda não criou vergonha na cara e atitude? Tá esperando o quê? Esperando tu prestar? Tu não presta Tu não presta Pra nada E a Bíblia diz Miserável, pobre, desgraçado E no homem eu sou Sem Jesus A Bíblia não fala isso? Palavras duras Eu lembrei das palavras de Jesus Em João, né? Vem, vem irmão pra perto de mim Que palavra dura é essa? Quem é que vai aguentar isso? Querem ir embora também? Não Tudo que eu disse aqui são palavras de salvação De libertação E eu vou baixar esse vídeo e colocar no meu canal Claro que ele não vai ser monetizado Porque eles não aceitam a verdade Eu não vou ganhar nem um centavo com o vídeo Mas eu quero saber se eu ganhei sua alma pra Jesus Se você não é mais uma dracma perdida Se você não é mais uma pessoa frustrada Você pode ajudar o LPD Ofertando, orando e jejuando por nós E quem precisa de ajuda Ligue no meu celular Acompanhe nossas redes sociais Flávio Amaral no Instagram PR Flávio Amaral no Instagram Flávio Amaral no Youtube Ore por nós E ore pra Deus fazer exatamente o que Ele quer na minha vida Porque Deus tá fazendo Obrigado, as palmas louvam o Senhor Me perdoe mais uma vez Mas eu espero que você retenha tudo de bom que ouviu E o que você não gostou lança fora E se não gostou coma menos Deus é fiel Amém, glória a Deus Aplauda mais alto queridos Que é pra Jesus mais forte Amém Queridos Queridos Olha Não quero complementar a mensagem do pastor Flávio Que já foi entregue Mas Às vezes a gente nem sabe Mas tem muita gente que passa por isso calado dentro da igreja Há dez anos atrás Eu fiz uma pesquisa com os jovens da igreja Da nossa igreja De outras igrejas E a maioria deles Foram na época 70% Falaram que tiveram alguma experiência Em relação à homossexualidade A pesquisa perguntava se você já teve alguma experiência E a maioria disseram que tiveram Teve uma moça da igreja que Ela disse que todas as meninas da sala dela Tinham que beijar na boca uma da outra E ela ficou excluída porque ela não quis fazer isso Então nós temos visto isso no nosso tempo Na vida dos adolescentes, dos jovens E dos adultos também Dos mais velhos Que às vezes sofrem muitos anos com isso calado Porque não é falado sobre isso na igreja E nós precisamos falar porque a Bíblia fala Nós fazemos muita palestra pra jovens Nós pregamos muito, 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 muito pra jovens Reunimos muitas igrejas E tudo que vocês ouviram aqui Foi pesado aos seus ouvidos Porque a nossa geração não era acostumada com isso Quando eu falei pra minha vó Vó, eu sou mulher Ela me deu um tapa na cara Ah, cê é besta, baitona Tu é homem, cabra safado Eles nunca aceitariam isso E jamais minha família me chamou de Flávia Flávio, seu nome é Flávio Toma ver com a sua cara Não pense que eles se escandalizam não, viu Minha irmã, eu sei que ficaram Nossa, por que que ele falou tudo isso? Por isso que eu peço perdão muitas vezes De vocês serem obrigados a ouvir isso Porque pra eles não é nada Eles vêm correndo atrás de mim e falam Eu quero Jesus Eu falei a linguajar deles Eu quero Jesus Você tá certo Porque tudo isso é uma vergonha Não é verdade? Amém, queridos E nós às vezes achamos que os jovens não sabem Essas coisas, os adolescentes, os pré-adolescentes Esses dias eu saí com a minha filha Dez anos Eu dei um anel pra ela, pastor Um anel da santidade e da pureza E eu falei com ela sobre isso Porque às vezes a gente acha que eles não sabem Mas eles sabem Falei com ela que ela tem que se preservar Né, pro marido dela E que ela tem que se respeitar Respeitar os colegas Nós temos que falar sobre isso Porque a palavra de Deus fala sobre isso Então nós temos que falar tudo o que a Bíblia diz Amém E eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar E a gente orasse também pelo pastor Flávio Pelo ministério deles Eu vou ficar ali em paz E os meninos E aí você faz o reclamo com a igreja Amém Tá bom? Amém Como é que eu faço? A minha pastor se chama Andréia Andréia Vamos orar também pelo pastor Andréia Amém Por esse ministério Porque é muito É um desafio muito grande Eles enfrentam processos Enfrentam acusações Enfrentam perseguições na internet Eu acompanho o pastor Flávio Há um tempo na internet Tem sempre comentários Pesados Mas muitas pessoas estão precisando do socorro E esses jovens têm sofrido Com a vida de pecado Qualquer vida de pecado sofre Mas esses jovens têm sofrido porque O pecado se tornou uma identidade Então eles falam Não tem como sair disso Então falam Tem como ser ex tudo Mas não tem como ser ex disso E quando você mostra esses jovens Dá esperança para outros Então vamos orar por esse ministério Levante suas mãos Vamos abençoar a vida do pastor Flávio Pai Nós abençoamos a vida do pastor Flávio Sua família Pai Sua filha Sua esposa Esses jovens Deus Que ele tem resgatado Muitos que Ainda um cai Ainda tem dificuldade Mas outros que já se firmaram Se consolidaram na fé Pai Obrigado porque ele tem sido Um discipulador Pai Não somente um pastor Mas ele tem Seguido o mandamento do Senhor De fazer discípulo Ele tem discipulado esses jovens Ele tem sido muitas vezes Duro porque ele sabe Que precisa ser Ele sabe que ele precisa ser Como um pai Obrigado porque Ele é pai de muitos De muitos E tem ajudado muitos Na internet E também pessoalmente Pai Continue usando a vida Do teu filho Pai Ajude ele a conseguir Os recursos Para essas cirurgias Que muitas vezes São feitas Deus Que não são feitas Pelo SUS Que não tem Deus Não tem pessoas Deus não tem Pelo governo Não tem gratuito Que tem que pagar Muito caro Que o Senhor traga Os recursos Em nome de Jesus Para o seu ministério Para a sua família Em nome de Jesus Nós abençoamos a vida deles E a viagem deles de volta Em nome de Jesus Assim nós oramos Amém Amém Queridos agora Gostaria de chamar os diáconos aqui E nós vamos ofertar também Sabe Eu já tenho Eu já tenho Um oferta no meu coração Para dar para o pastor Flávio Eu nunca faço isso aqui Eu sempre Falo de oferta somente Mas eu quero Abençoar a vida dele Esse ministério Mas eu quero que você Também participe disso Amém Que você participe Porque é terra fértil Tem dado frutos E muitos frutos Depois você pode olhar A rede social dele Lá tem muitos casos Lá muitos outros casos É difícil sim Mas é possível Porque todas as coisas São possíveis Em Cristo Jesus Naquele que crê Em Cristo Jesus E é isso que o Senhor tem feito Eu quero que você participe Também desse ministério Que você participe também Dessa semente Que nós vamos semear Amém Então vamos adorar o Senhor Com as nossas ofertas Agora Você pode trazer A sua oferta E os ministros E os ministros vão colocar O Pix aí também Pra você ofertar também Amém 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 Amém